A nossa face sobre nós O requer-nos para que sejamos salvos Iluminar a nossa face sobre nós O requer-nos para que sejamos salvos Óbastos de Israel, prestai ouvidos Vós que somos querubins, os acertais Aparecei cheio de glória e despertou Despertai nosso poder, ó nosso Deus E vim de logo nos trazer a salvação Iluminar a nossa face sobre nós O requer-nos para que sejamos salvos Iluminar a nossa face sobre nós O requer-nos para que sejamos salvos O requer-nos para que sejamos salvos O requer-nos para que sejamos salvos Iluminar a nossa paz sobre nós Converte-nos para que sejamos salvos Pousar a mão por sobre o imposto protegido O Filho do homem que escolhe estes para vós E nunca mais nos deixaremos, Senhor Deus Daí-nos que me contaremos nosso nome Iluminar a nossa paz sobre nós Converte-nos para que sejamos salvos Iluminar a nossa paz sobre nós Converte-nos para que sejamos salvos